A melhor estratégia para você fechar três vezes mais obras, venda a casa como se pronto estivesse. Quando a gente fala aí de construção, com certeza, na cabeça do seu cliente já aparece uma imagem muito grande. Construção, problema, complicação, vou ter que falar com muita gente, vou ter que abrir mão do meu trabalho porque as pessoas vão me trazer problemas, eu vou ter que falar com um, vou ter que falar com o outro, enfim, situações adversas já pairam na cabeça das pessoas quando a gente fala sobre construção. E as pessoas estão certas, se você parar para pensar, isso aí se dá por conta de um reflexo do nosso mercado. Quando você fala com o engenheiro, quando você fala com o arquiteto, quando você fala com o banco, quando você vai ali no contador, cada um empurra de um jeito, cada um vai levando por partes o processo em vez de resolver o problema do seu cliente como um todo. Entenda uma coisa, arquitetura, método construtivo, crédito imobiliário, tudo isso são meios pelo qual o cliente precisa passar para ter ali o seu sonho realizado, que é a sua casa, que é a sua construção. Sendo que o que é que acontece no meio do campo disso tudo? O cliente está aqui no meio, então está aqui o cliente, e é muito comum que ele precisa resolver várias esferas ali da sua vida para ter uma construção e ninguém quer isso. Se você pensa no fluxo da construção, onde você tem que ir atrás de um contador, você tem que ir atrás de um banco, você tem que ir atrás de um projeto, você tem que ir atrás de um engenheiro, você tem que ir atrás de, sei lá, um mestre de obra, você tem que ir atrás agora do despachante. Se torna muito mais burocrático e dor de cabeça do que quando você pensa em relação a comprar um imóvel pronto, onde você vai até a incorporadora, ela te diz paga e ela te diz daqui a tal dia você vai e entra. Esse é o grande negócio, esse é o grande detalhe que se você pegar aqui nesse vídeo, você vai explodir com as suas vendas de construções. O que acontece? Esse já é o cenário, o cliente já se desespera, é confusão para tudo quanto é lado, e o posicionamento que você precisa ter se chama aí incorporador. Venda a casa como se pronto estivesse. O que acontece? Hoje em dia a gente tem aí experiências que são incríveis dentro do cenário da tecnologia. Você consegue com seu celular comprar uma passagem para ir para a Copa do Mundo, você consegue simplesmente em dois cliques pedir comida, ela chega até você e se ela não estiver quente você está com raivinha, você manda embora e te reembolsam. Então a gente está acostumado a ter experiências de resolver tudo com um único clique. Você clica e chega um carro, você clica e chega comida. E por que quando a gente fala em relação a construir, eu não posso falar com uma pessoa, eu não posso ter uma demanda e ter o meu problema resolvido? O que acontece? Grande parte de vocês, engenheiros e arquitetos, foram doutrinados, foram ensinados que você não resolve o problema do cliente, você é apenas uma ferramenta, um meio. Ah não, Diego, mas o projeto é importante, mas a execução de obra é importante, mas eu faço controle de obra, mas eu faço orçamento de obra. Beleza? Tudo isso é legal. Sendo que nada disso, na verdade, é o problema de fato do seu cliente. Então quem é o incorporador? O que é que você deve fazer? Como é que você deve se posicionar? Lembra dessa frase, pô. Mais importante do que saber, é saber o telefone de quem sabe. E você precisa ter como incorporador o seu time de tubarões. Ah, Diego, mas isso significa que eu tenho que saber tudo? Não, na verdade, você não precisa saber aprofundadamente nada. Mas você precisa saber orquestrar isso tudo de maneira simultânea. Como é a jornada? Como é o fluxo do seu cliente? Você precisa pegar ele do ponto A até o ponto B e você precisa ser o guia dele. Você precisa apresentar para ele um plano. Esse é o seu papel como incorporador. E como é que vai iniciar esse plano? Ele começa sempre com a dor. O seu cliente tem um problema. Qual é a dor dele? Ele quer uma casa, ele quer uma construção, ele quer algo que seja mais barato. E partindo desse pressuposto que ele quer uma casa, ele tem uma dor, você vai ter que solucionar para ele a questão da contabilidade dele, como é que está lá a declaração financeira dele. Depois você vai ter que trazer para ele o crédito. E depois que você viabilizou o dinheiro para ele, acabou-se, ele nunca mais vai te deixar. Você já pode engatar ali com o projeto. E vê só como é chato, né? Você diz assim para o cara, não, eu só faço o projeto. E no que você só faz o projeto? Ferrou, por quê? O cliente já está preocupado. Eu vou contratar essa pessoa para fazer o projeto, mas como é que eu vou arranjar agora uma outra pessoa para executar o projeto dela? E agora eu vou ficar no meio do campo, porque eu vou ter que ser a pessoa que vai ficar fazendo a ponte entre o cara que fez o projeto e o cara que está executando. E agora eu não trabalho mais porque eu tenho que ser o gestor dessa vendida obra. Então depois que você engata no projeto, você já vai lá para o orçamento, você vai lá para a obra, você vai lá para as chaves. Ah, Diego, mas vão ter vários intermediadores, vão ter várias pessoas aqui no processo? Vão. Mas o seu cliente não sabe. Ou ele pode até saber, mas a questão é, quando você chama a responsabilidade e você diz, olha, você só vai falar comigo, esquece todo mundo, o negócio se chama Diego, o cara entende, é o que as pessoas querem, eles querem ter uma comunicação, um solo, eles querem falar com uma única pessoa, e essa única pessoa que se exploda e resolva todo o resto. Ninguém quer ter que falar com arquiteto, com gestor de obra, com pedreiro, com gesseiro, com encanador, com contador, com gerente de banco. As pessoas estão fazendo outras coisas da vida, as pessoas não estão simplesmente só fazendo casa, 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 tijolo, tijolo, tijolo. Isso é você que é tarado por tijolo. O cliente não é tarado por tijolo, o cara quer a casa dele. Então simplesmente foca, traz o plano para o cara e vende a casa como se pronto estivesse. É algo muito básico. Se você parar para pensar, a comparação que você vai fazer na cabeça do cliente, para que ele entenda e para que ele queira contratar você e fazer o negócio com você é, ah, você quer comprar essa casa, né? É, essa casa maneira lá no condomínio, é um milhão e duzentos. Beleza. Se você pegar aqui, ela tem duzentos metros quadrados, tu está pagando aí seis mil metros quadrados, né? É. Beleza. Eu vou fazer para tu essa mesma casa de duzentos metros quadrados, sendo que eu vou fazer ela aqui por quatro mil metros quadrados, um exemplo, e tu vai pagar apenas oitocentos mil. Eu vou te economizar aqui quatrocentos conto. Tu quer economizar quatrocentos mil? Pô, quero dinheiro. Quatrocentos mil é muita grana. Pois é. Segura na minha mão e acabou. Ah, mas e projeto? Tu vem depois. Gestão de obra. Tu vem depois. Orçamento. Tu vem depois. Tudo. Primeiro passo aqui. Você que guia o cliente. Vamos resolver teu dinheiro. Vamos resolver teu crédito. Resolveu? Vou te encaminhar para a minha arquiteta. Já fala assim, minha arquiteta, da minha equipe, já vai trabalhar para você. Depois você vai conhecer o meu mestre de obra, vai trabalhar para você. E eu vou te guiando em todo esse processo. Vende a casa como se pronto estivesse. Quer saber como você pode começar a trabalhar dessa forma? Assim, na sua região, resolver o problema para o seu cliente, tudo em uma única plataforma, através de um sistema que se chama Harvey. Usar a linha da Caixa, usar a linha do MCF Bank, realizar ali mais de sete possibilidades de financiamento diferente. Clica aqui abaixo, a gente tem um link onde você pode estar se inscrevendo para ser um parceiro da Minha Casa Financiada e atender os nossos clientes, atender os seus clientes aí em sua região. Clica aqui abaixo. Vamos embora. Vamos construir o Brasil. Vamos construir o Brasil.